E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, dessa vez com mais um vídeo e mais, aliás, um episódio, não sei se vocês quiserem, provavelmente pode estar sendo uma série também no canal, que é um novo modo que eu vou estar apresentando pra vocês, que se chama TNT Run, galera. E bom, antes de iniciar aqui, eu estou no servidor do Hypixel, pra quem não conhece o IP, vai estar aqui na descrição desse vídeo, vamos lá, quando você entrar no serve, você vai nascer exatamente aqui, no modo que eu quero ir, você vai clicar no caso na bússola e depois nesse último aqui, DTNT Games, você vai clicar aqui e eu vou explicar como é que funciona esse modo de jogo, que provavelmente vai ser uma série no canal, isso vai depender do feedback de vocês. Deixa eu ver aqui, como eu não sou VIP nesse serve, deixa eu encontrar aqui, aqui dá pra eu entrar. Eu vou explicar como é que funciona galera, pras pessoas que nunca ouviram esse modo de jogo, ou em algum outro canal no YouTube, enfim, eu vou explicar basicamente como é que funciona. Já quando começou aqui, tem TNTs debaixo de mim e quando eu vou andando, as TNTs elas vão caindo galera, vocês podem ver aqui, eu estou no F5 aqui, vou demonstrar pra vocês e pelo nome vocês até podem saber, olha, TNT, tem TNT ali e você tem que correr, TNT Run, entendeu? Como é que funciona o jogo, e basicamente é o seguinte, quem sobrar pelo último, vence o jogo. É basicamente isso, é muito simples, você só apenas precisa correr e tentar sobreviver. Parece que tem no mapa menor, são 12 players, aliás, tem dois tipos de mapa, tem o mapa menor que tem a capacidade de 12 players e o mapa maior, que tem capacidade pra 24 players, no caso esse é o mapa maior. Parece que esse aqui tem só 3 ou são 4 camadas, eu não lembro, mas e lógico, quanto o mapa for menor, maior o número de camadas, né? Então, e maior a quantidade de players que vai conseguir também no mapa. Mas tranquilo, eu não sou tão bom no parkour, eu vou tentar não cair tão fácil na primeira camada, vou tentar segurar muito aqui na primeira camada, Porque, justamente, sei lá, pra eu não ir pra primeira, pra segunda camada e não ficar tão fácil, aliás, tão difícil pra eu ganhar, né? Porque quanto mais você for caindo, mais gente vai ter lá embaixo, mais blocos vão ser derrubados e essas coisas assim, no caso eu já caí aqui. Vocês podem ver que ali no canto direito, superior, no meio da tela ali, tem dizendo que eu tenho um double jump, o que é que é um double jump? Se por acaso eu for cair, gente, eu aperto duas vezes espaço, eu dou meio que tipo um fly, um double jump, como se eu pulasse aqui eu desse um double jump, tipo é um double jump. Isso facilita quando você for cair, que aí você volta pra mesma camada, ou você volta dependendo de onde você estiver, né? Isso é muito aleatório, mas enfim, vocês podem ver que ali também mostra a quantidade de players, no caso, tem 12 players e tá faltando 14 pessoas, aliás, é o contrário. Tem 12 players e morreram, aliás, agora tem 7 players e morreu, enfim, deixa você entender, tem 7 players, tem 7 players e eu vou tentar ganhar, vou tentar demonstrar como é que funciona. Se por acaso vocês querem inserir desse tipo de modo, tem vários outros modos no Hypixel, eu nunca fiz vídeo no server do Hypixel, mas eu posso tá fazendo caso vocês gostem e vocês quiserem inserir nesse mapa. Não tem vários, aliás, nesse server tem vários tipos de modos de minigames, incluindo o TNT Run, tem Ball Gun, tem não sei o que, tem Gun of the Champions, tem Manifrost, tem Fire Off, Save Day e... Mano, tem um monte de jogo aqui, eu sou o quarto, pelo que eu pude ver ali, aí eu caí, aí, Double Jump, vocês dizem que eu usei o Double Jump, né galera? Isso salvou minha vida agora, se eu não tivesse o Double Jump, provavelmente eu iria morrer agora, no caso, eu não morri porque eu usei o Double Jump e quase vacilei ali, mas tudo bem. Au, au, se eu derrubar esse cara, derrubei, não derrubei, beleza, vamos lá. Eu, 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 eu acho que eu já posso parar de correr, porque tem pouco bloco já aqui, porque se eu for correndo, é provável que eu vá destruindo mais bloco e por consequência eu fique sem bloco pra pular. Aí, boa, 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 boa. E, vocês, eu acho que vocês já entenderam como é que funciona essas, é, opa, esse modo de jogo, ai, ai, não, 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 não. Nossa, véio, eu saí em segundo, véio, faltou só um, só, só dois caras, véio. Mano, eu vou de novo e eu vou demonstrar como é que funciona, galera, no mapinha menor, deixa eu ver se eu consigo achar ali nas placas. Um, no caso, eu acho que eu joguei poucos TNTs, eu venci dez, dez TNTs, enfim, eu não tenho como saber quantos TNTs eu joguei aqui. Esse mapa aqui é o menor galera, vou demonstrar como é que funciona Nesse mapa aqui, ele tem mais camadas E habilita menos players Mas é bem interessante também, só que eu acho que é muito pequenininho Mas tudo bem, vamos lá estar jogando nesse Me falei também galera, se vocês querem Outro tipo de modo, tipo, vocês podem colocar Não só no servidor do Hypix Mas tipo, Hunger Games Lógico, Hunger Games eu sempre trago, mas é outro tipo de modo Que eu não tenha trazido no canal E que vocês querem, lógico Ver no canal, me ponha outro tipo de minigames Que seria bem interessante eu fazer E lógico, eu peço a vocês Que deem like no comentário do cara Caso você concorde no tipo de Minigame que o cara vai cair Vai escolher, mas tudo bem Vamos lá Mano, eu tenho que Me concentrar porque Eu tenho que falar, eu tenho que Pular e ao mesmo tempo eu tenho que Eu tenho que fazer nada Porque é só pular e falar, ah mano, cai pra segunda O ruim é que é muito pequeno Esse mapa Esse mapa E pra Pra felicidade de alguns eu estou Ai, ai, ai meu Deus do céu Boa, 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 isso, boa Já, já morreram quatro pessoas Pelo que eu pude ver Eu acho que são quatro Eu não consigo entender aquele mapa dali de cima Mas eu tenho os dois Os dois Double Jump porque eu entrei em nova partida E os Double Jump eles são meio que Opa, o carinho caiu Eles são meio que devolvidos de novo Pra cada partida Ai eu caí Nossa, 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 nossa Ai Boa, boa Eu quase uso o Double Jump, mas beleza Deixa eu ir lá Ai, boa Nossa, nossa, eu estou muito Noob Na moral, na moral, na moral Nossa, nossa, eu derrubei outro carinha ali E eu vou ganhando Acho que eu não sei como é que funciona a galera Esse sistema de Coins aí Mas eu vou ganhando Não sei se é porque Algum cara cai E eu continuo a mesma camada Eu não sei Se derruba algum cara Mas eu sempre estou ganhando aqueles Coins ali Eu acho que é quando Alguém cai Eu vou prestar bem atenção Quando alguém cair aqui Ou cai de camada Eu não sei se funciona desse jeito aqui Mas tudo bem, ó Alguém É, eu acho que funciona desse jeito Mas de boa Tem nove players As restantes não serve Deixa eu pular aqui Beleza Eu não vou mais correr Eu vou andar Pra ver se eu consigo Viver mais, velho Que aqui tá Tá meio tenso Sobreviver nesses bloquinhos aqui E não tentar cair, velho Mas tranquilo Deixa eu ver aqui E mano Mano A primeira vez que eu joguei esse aqui Eu não tô zoando A primeira vez que eu joguei Esse modo Eu ganhei, velho Eu não postei pra vocês Porque eu queria Falar ao vivo Pra vocês Ah, não, não, não Última camada Ah, última camada Tem quatro players Ai Ai Ai, meu Deus do céu Meu Deus Vou cair Vou cair Vou cair Vou cair Vou cair Ah, mano Não, cara Ah, velho Velho, por favor São três carinhas, vai Dois caras Só tem um Meu Deus Rubiu, venci Boa, galera Venci Venci Boa, mano Boa, boa Pelo menos eu consegui vencer Vocês podem ver que aparece ali no chat Clone has won No caso, o clone venceu E Eu tô caindo no infinito agora Que interessante, cara Cair no infinito não é legal, velho Bom, galera Eu não sei o que aconteceu Mas eu não sei se o Zé vai cair Mas provavelmente eu devo ter ganhado Deixa eu só confirmar aqui, né Porque vai saber TNT Runs Rins ali, ó Contou a nossa vitória E, bom Esse foi o vídeo de TNT Run, galera Espero que vocês tenham gostado Caso vocês queiram Que eu jogue outro tipo de minigame Ou sei lá Eu vou estar trazendo, lógico Eu não vou fazer que nem alguns canais aí Que só, só Aliás Focaram só Em algum tipo de minigames E esqueceram o Hang Games Lógico O Hang Games, velho É muito da hora E eu curto Tô curtindo muito mesmo Jogar Hang Games Mas eu quero dar uma variada De vez em quando Só pra dar uma variada mesmo É sempre bom Põe o que vocês querem Que eu grave de minigames aí Que eu vou estar gravando Dependendo dos comentários Dos likes No comentário dos caras aí Que vai estar comentando aí Ou das caras Não sei Vai depender, né E, bom Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Mas é que esse vídeo até agora Eu peço a você Que se for possível Deixe o seu like Nesse vídeo E o seu comentário Pra estar ajudando na divulgação Também desse vídeo Se você for novo Se inscreva no canal E muito obrigado Valeu E falou galera Até mais